Um lanchinho do bem, nutritivo, que pra comer sem culpa é tudo que você precisa, né? Por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer chips de coco low carb, crocante e que você vai amar. Fica aí pra conferir a receita. Olá pra você, Thalita aqui. Hoje eu vou te mostrar uma das maneiras que você pode consumir o coco, que é uma fruta tão nutritiva e low carb, né? Esse chips de coco é um snack que vai fazer você esquecer que tá de dieta. Bem louco! Ele não fica devendo em nada aos snacks industrializados, sendo que esse, a única diferença é que é saudável, né? Ao contrário dos industrializados que fazem um super mal pra saúde. Você vai ver que esse snack aí, esses chips de coco, é super fácil de fazer. Você então já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu tô trazendo um monte de receita boa pra cá, então você não vai querer ficar de fora, né? Se inscreve aí e bora pra receita. Eu vou usar um coco seco. Esse aqui eu descasquei em casa mesmo, tirei a casca dele em casa. Eu tenho um vídeo, vou deixar no card, onde eu explico como você pode tirar a casca dura do coco usando o microondas. Eu vou usar um coco e fazer fatias com um descascador de legumes. Dessa forma aqui, ó. Com o descascador de legumes, é bom porque as fatias ficam todas com uma mesma espessura. Na faca você não consegue isso. Eu vou usar um mandolim. Esse mandolim aqui. Se por acaso você não tem, não tem problema, você viu que com o descascador de legumes, dá certo também. Eu esqueci de falar que você pode tirar a pele do coco pra fatiar, mas você pode descascar com a pele também, não tem problema. Fica aí da sua preferência. Prontinho, queta todas as fatias. Eu vou desuntar um pouquinho de óleo de coco. Só pra quando eu for temperar, grudar melhor e segurar bem o sabor do tempero. Eu vou untar essa forma aqui também com óleo de coco. E vou dividir as fatias, porque eu vou fazer uma versão doce e outra salgada. Essa aqui eu vou colocar a versão salgada. Eu vou temperar com cebola e salsinha desidratado e coloquei uma colher de chá de sal. Espalhe em toda a forma. Evitar deixar uns por cima dos outros, pra ele poder dourar por igual. Sobrou um pouquinho, eu vou jogar por cima. Agora eu vou levar ao forno médio, a uns 180 a 200 graus, pré-aquecido, por 15 minutos. Depois eu vou tirar, vou dar uma mexida. Daí de 5 em 5, de 10 em 10 eu vou olhando, porque aí o processo vai ser mais rápido. Essa eu vou fazer versão doce. Fiz aqui uma misturinha de canela com xilitol. Você pode usar outro adoçante aí, da sua preferência. Mesmo processo. Mistura bem, depois espalha e leva ao forno como o outro. 15 minutinhos. Tem algumas que já estão dourando. Dê essa mexida. Agora eu vou ficar de olho. De 5 em 5 minutos eu dou uma olhadinha, tiro de novo pra mexer, pra ir dourando por igual. Prontinho, aqui estão os chips de coco low carb. Esse aqui é o de canela, ficou um pouquinho mais escuro. E ele também levou um pouco mais de tempo no forno. Esse aqui é o de salsa e cebola, versão salgada. Eu fui tirando de 10 em 10 minutos. No tempo total, ficou aí 1 hora e 15 minutos. Eu não sei se meu forno estava com algum problema. Demorou mais do que eu imaginei. É só ter um pouquinho de paciência que você desfruta aí de um snack bem gostoso e saudável. Ele fica bem crocante mesmo. Esse chips fica bem gostoso mesmo. Deixa aqui nos comentários pra mim qual das versões você vai fazer primeiro. A salgada ou a doce? Eu prefiro mais essa salgada. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhe essa receita com uma amiga sua. Eu me despeço então com um beijo e até o próximo vídeo.